Olá, olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook e o YouTube. Eu sou Leni Moraes, assistente social do Rigioma, e hoje é essa sexta-feira, que ótimo, última sexta-feira, né? E nós estamos aqui, nada melhor do que o último dia para a gente terminar falando aqui sobre um tema muito importante. Hoje nós estamos aqui, nesta manhã de sexta-feira, com o programa Serviço Social em Foco, com o tema abomitação e doação de leite materno durante a pandemia. E como todos nós sabemos, nós estamos na atual pandemia causada pelo Covid-19, e nos colocou muitos desafios nesses anos, nos dois últimos anos, eu acho que em todos os segmentos amplos, né? Tanto com a base educacional, tanto políticas públicas quanto saúde pública e a educação, economicamente. E eu acho que o banco de leite também foi afetado no meio da pandemia, e hoje nós trouxemos duas pessoas aqui para tratar desse assunto, sobre o banco de leite. Nós vamos falar agora com a enfermeira Débora Maues, e a coordenadora do banco de leite do estado do Amapá, da Sineide Dias. Bom dia para vocês. Dede, já muito obrigada. Bom dia. E hoje nós vamos aqui estar falando sobre o banco de leite, o aleitamento tudinho. E vocês vão estar passando, tirando todas as dúvidas, né? Antes de nós começarmos, eu queria deixar o Pix aqui do Ijoma, para que todos que estão nos acompanhando, quiser fazer a sua doação para a nossa instituição, os amigos do Ijoma. O Pix é 119382, é 50, né? Que eu sempre falo, é 00050106. Repetindo, Pix do Ijoma, 119382, 50106. Faça a sua doação de coração. Então é isso aí. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, de poder dar um espaço para a gente falar sobre esse assunto tão relevante. Com certeza, mesmo porque nós estamos no mês das mães e é um mês, né? A Débora vai estar falando aqui sobre toda a programação do mês de maio, voltada a essa programação maravilhosa, que é o aleitamento materno. E Débora, fala para a gente como é que está sendo a dificuldade, em meio à pandemia, com a coleta no banco de leite. Bom, antes da gente entrar mais no foco sobre os detalhes da coleta de leite, como faz, como é que está acontecendo, que eu acho que a pessoa que cabe mais falar sobre isso é a nossa coordenadora, né? Sim. Vamos falar, sim, de um contexto maior, que é como é que a gente está lidando com essa situação nessa pandemia, né? Em relação à amamentação. Porque, como você falou agora, nós temos diversos desafios em todos os setores educacionais, os econômicos do país. Tudo foi especificado, todo mundo foi afetado. E na área que a gente trabalha, que é com os bebês e as mães e a amamentação, também não foi diferente. É um prejuízo bem grande, porque a gente tem os desafios que é manter a saúde da mãe, do bebê, né? Protegê-los de contrair esse vírus, né? De agravar. Com certeza. E a amamentação entra aí como até a proteção desse bebê. Ela é muito importante. Ela é importante para a mãe, para o bebê, até para a família. Toda a família, não só para a mãe e para o bebê. Por quê? É uma maneira de fazer promoção de saúde infantil, a amamentação. Porque ela vai dar uma imunidade para a criança de curto e até longo prazo. Porque os estudos mostram que as crianças que são amamentadas, elas têm menos chance de, no futuro, desenvolverem, por exemplo, uma obesidade, diabetes. Isso, às vezes, é uma coisa que muita gente não sabe, né? Não sabe, exatamente. É, pensa que é só alimentar mesmo. Mas ela tem benefícios, assim, muito além. E além do mais que o leite materno é o alimento, assim, completo, perfeito para a criança. Ele tem tudo, tudo que a mãe precisa. Que o bebê precisa, né? Todas as vitaminas, os nutrientes. Os anticorpos que a mãe toma, algumas vacinas, são comprovados que podem passar para o bebê também. Em relação até à vacina do Covid, que é uma vacina nova, né? Tem alguns poucos estudos que mostram que foram encontrados alguns anticorpos, né? Dessa mãe que tomou a vacina, passou para o bebê. Claro que isso ainda é estudos, porque é uma doença nova. Ainda estão estudando para ver como é que isso acontece, né? Mas a gente tem grandes desafios em relação a conseguir atender as mães. E as dificuldades que vocês estão enfrentando no banco de leite, né? Sim, é tudo muito restrito agora. Algumas mães têm medo de ir até lá buscar o atendimento com o seu peito muito cheio. E o bebê que não mama. Então, dificulta bastante a gente tentar proteger essa amamentação. Mas a gente tenta todos os meios que são possíveis para a gente continuar dando essa assistência. Principalmente lá na maternidade, uma elusia, né? No banco de leite. E passar principalmente informação. Que é até o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Com certeza. É uma palavra que eu sempre falo do nosso presidente do Ijoma, o padre Paulo. Ele sempre fala sobre a educação, a informação. Que isso causa a desinformação às pessoas. Porque o fato da mãe, eu não entendo bem. Agora é bom que eu também vou passar a ficar mais por dentro. Na verdade, a gente ser mãe, mas a gente às vezes não sabe da nossa própria... Como é que funciona o banco de leite. Eu nunca cheguei a doar, mas eu acho muito lindo. Eu acho um gesto de carinho, né? Tanto com as outras crianças. Porque esse trabalho em terapia é intensivo com as crianças, né? Sim. Daqui a pouquinho a gente vai querer fazer essa pergunta para os nossos que estamos acompanhando ficar por dentro e tirar as dúvidas já. Mas as mães, elas têm aquele medo de contaminação recessiva devido à pandemia. E por isso, a desinformação leva elas a ficarem com medo e procurar o banco de leite. Isso não acontece, né? Sim. Sim. Durante a pandemia, muitas das nossas doações caíram justamente por isso. Pela mãe ter o receio de buscar ajuda no banco de leite, porque nós ficamos ali, anexo a um hospital. Então, não só sobre a doação, mas também com relação ao aleitamento. Aquela mãe que está com dificuldade em amamentar, na pega do bebê, deixa às vezes de ir buscar ajuda pelo medo, pelo receio, que a gente compreende, né? Aquele momento, principalmente de pós-parto, com a imunidade baixa, um bebê pequeno. Mas é importante buscar ajuda profissional para a amamentação logo nas primeiras dificuldades, para que ela consiga ter sucesso no aleitamento. Então, às vezes, uma simples orientação pelo telefone, a gente consegue sanar a dúvida dela, informar o horário que tem menos fluxo de pessoas, que é seguro, ela pode ir, o nosso fluxo é diferente do hospital. E nós estamos de braços abertos, 24 horas, para todas as mães, não importa a idade do bebê, ela está amamentando, ela está com dificuldade, ela pode ir, não precisa agendar. E com a amamentação vem a questão da doação, né? Algumas mães têm acidente de leite, mas não estão doando porque acreditam que precisam entrar no banco de leite. E a gente está aqui, aproveitando esse espaço, desde já agradecendo, para dizer para você que tem um acidente de leite e quer ajudar outros bebezinhos, dar esperança para as mães deles, que você pode doar no conforto da sua casa, no dia e na hora que você estiver livre, nós vamos até você, entregamos o kit completo e depois também vamos buscar esse leite doado para o banco de leite. Verdade, só frisando aqui, a Darce Neide Dias, ela é coordenadora do banco de leite, mãe Luzia, não é isso? E é psicóloga também. Então, você trabalha humanamente tendo esse contato com as mães e muitas delas chegam psicologicamente porque nós sabemos que quando nós estamos, que dizem o parto, o resguardo, não é isso? E a gente passa por um momento já emocional, a gente já fica um pouco fragilizada depois do parto e aí com a pandemia, mexe um pouco o psicológico dessa mãe porque nós já temos aquela coisa protetora com os filhos. Aí a mãe, ela fica receio de, eu vou doar? Como é que eu vou doar sem me contaminar? Então, enfermeira Débora e Darce Neide vai nos explicar aqui agora como é que é para essa mãezinha que está nos assistindo, para ela ficar segura de fazer, de procurar o posto de coleta ou se tem uma equipe que vai até a residência, passar para a gente todas as informações para que essa mãe, ela se tranquilize, quais são os meios da coleta, sem ter aquela contaminação, que eu acredito que tenha, todo aquele cuidado. Sim. A mãe que tem interesse em doar, ela pode ficar segura porque nesse kit sempre foi o nosso padrão, na verdade, por lidar com o alimento, um alimento que vai para um bebê, o nosso padrão de segurança, higiênico, foi sempre muito rígido. E com a pandemia a gente só reforçou, mas essa questão da higienização das mãos, do álcool, sempre tivemos, sempre tivemos. E isso mostra para a sociedade também a importância dessa higienização a qualquer momento, não só no momento de pandemia, porque existem outras, por exemplo, uma simples gripe, às vezes de uma pessoa para outra a gente pega. Então é muito importante que a gente leve isso para o resto das nossas vidas, né? Essa questão da nossa higienização e a preocupação com o outro. Quando eu estou doente, eu tenho que me preocupar também com o outro. Com certeza. Então nesse kit, ele vai num saquinho, ela pode higienizar com álcool por fora antes de abrir, o contato com a equipe, ele é muito breve, a gente entrega o kit e vai embora. Antes não, a gente entrava na casa, explicava ali ao vivo, sentava com ela, mas agora a gente não pode mais entrar, né? E como a gente faz? Deixamos o kit e por telefone enviamos os vídeos explicando passo a passo da higienização. Tem todo um vídeo que você via via o WhatsApp, aí essa mãe, ela vai assistir. Do armazenamento, porque é a que vai armazenar esse leite em casa. E na semana seguinte, nós passamos novamente pelos mesmos bairros, caso ela já tenha a sua doação, nós pegamos também, vai dentro de um saquinho, ela entrega, a gente pega. Então o contato, ele é bem breve e ela vai se higienizar, né? Após esse contato. E se quiser mais um kit, nós entregamos mais um kit. Não há uma rigidez, toda semana eu tenho que entregar leite. Não. Se naquela semana você estava sem tempo, ou seu bebê mamou mais e não teve excedente, não tem problema, você vai continuar cadastrada como doadora. Porque uma doação que a mãe faça, já ajuda muito os bebês. E quanto a vocês têm, a média por dia ou por mês, de quantos litros de leite o banco precisa para suprir as necessidades desses prematuros? São prematuros? São todas as crianças? Ou você explica para nós como é que é que funciona esse leite que é arrecadado? Ele vai para as crianças que estão em terapia intensiva internada, os prematuros? Ou crianças que a mãe também não consegue amamentar da Cineide? Eu gostaria de dizer que em torno de um litro e meio, bom dia, seria muito bom caso tivéssemos. E agora? Mas estamos distribuindo em torno de 700, às vezes 600 ml. Poxa, muito pouco, né? Então, a prioridade de um banco de leite é sempre a UTI, que é aquele bebê que está mais grave, né? Mas existem outras enfermarias de tratamento também, que aquele bebê precisa de leite materno. E justamente por ser um bebê que já evoluiu, ele já está um pouquinho maior, a dieta dele também é maior. E mais tempo se passou desde o parto. Como a mãe, a maioria, não pode amamentar, devido à situação do bebê, ele não pode sugar no seio, ela não tem aquele estímulo, né? E como você citou, a questão do psicológico influencia muito. Uma mãe, desde a gravidez, o parto, a gente já fica mais sensível, já fica mais abalada por diversas situações, tanto do bebê como de situação familiar, financeira. E um bebê que está na UTI, está em tratamento, a qualquer momento ela pode receber uma ligação. Seu bebê teve uma piora, né? Aconteceu algo com seu bebê, então ela fica ali o tempo todo muito tensa. Isso prejudica a produção de leite, né? Que a questão hormonal vem aqui na nossa cabeça, do nosso cérebro. A questão do estímulo físico, o bebê sugar, ela não tem. Muitas vezes não consegue dormir bem, não consegue se alimentar, né? E tudo isso dá se bem. Então, todo esse conjunto faz com que a produção dela caia. Então, ela precisa de outra mãe que doe leite para o seu bebê. Então, o nosso foco é a UTI, mas existem outros bebês que também precisam de doação. Muito importante, olha. Eu digo assim, que é o amor próximo, né? Você tem amor, você já é mãe. Aí você vai doar o seu leite para ajudar a vida de outra criança, daquela mãezinha que no momento não está podendo doar, dar o leite para o seu bebê. É muito lindo, eu acho um gesto de carinho imenso. Mas é isso aí. Durante a pandemia, agora que nós estamos, para ficar, deve ser uma pergunta, mas é bom que a gente tire as dúvidas. A mãezinha, ela está querendo doar, mas ela está com citomas de gripe. E ela não sabe que é covid, mas ela está gripada. Você sabe que a gente, às vezes, quando a gente está nesse período, a gente, às vezes, baixa a imunidade. E aí, ela aparece um quadro, mas ela está ali com o seio, porque você sabe que a juíza, a mãe também, ela ajudou pelo fato dela não conseguir. Ela tem bastante leite. E aí, os seios incham, a mamãe inche, precisa tirar e ela quer doar. Como é que é? Consegue? Essa mãe está gripada? Tem algum problema nessa coleta? Ela pode ou não doar? Ser uma doadora? Sim, desde o início do banco de leite, um dos critérios é a mãe estar saudável, independente da situação. Então, seja uma suspeita de gripe, de covid, ou qualquer outra situação, ela deve suspender a doação de leite e dar prioridade para o seu bebê, se ela conseguir. E se ela ficar bem novamente, fizer exame, se estiver saudável, ela pode retornar à doação. Até muitas vezes, a mãe, ela está sentindo fraca. Não está comente, mas ela está sentindo fraca. Então, ao retirar o leite, aquilo também faz com que ela se sinta cansada. Então, a prioridade é sempre o bebê dela. Ao se sentir bem, ela pode doar. Mas, como eu te falei, o banco de leite, ele atua primeiro na amamentação. Então, a gente quer saber se ela está bem, se o bebê está bem. E aí sim, caso os dois estejam bem, a gente parte para a doação. Como você disse, às vezes o seio dela está muito dolorido, às vezes caminhando para uma mastite. E a prioridade é ajudar essa mãe, que esse leite, ele precisa sair. Quando ele fica dentro do corpo dela, ele acaba causando mal. E algumas mães, como você disse, precisam tirar. Então, é muito melhor doar, né? Porque eu estou jogando o alimento fora, desperdiçando, enquanto as vezes que estão precisando. Que é uma coisa que a gente não pode comprar, né? Uma coisa que só a mamãe pode ajudar outra e algo substituível. Enfermeira, como ela falou sobre martite, que é um problema devido a grândulas mamárias, que elas inflamam, é isso? Sim, nas nossas glândulas mamárias, é muito, muito comum. Muito comum, principalmente após o período de apojadura, que é aquela que fala que é a descida do leite. Que o nome é apojadura. O que acontece aí de três a cinco dias, pós-parto, dependendo da mulher, que é quando o peito desce mesmo, fica cheio, fica duro, se sente quente, sabe? Eu acho que toda mulher que é mãe já deve ter passado por essa fase. A gente, a gente sempre no primeiro filho, a mãe sempre está por perto, né? Uma sogra, e aí elas começam com aquelas antiguidades que a gente fala, né? Que hoje a gente já tem outras técnicas, mas eu ainda passei com aquela da mãe. A mãe, ela pegava uma fralda e amornava um pouquinho da água, ela tinha que ter cuidado pra passar, entendeu? E a gente acabava desperdiçando leite por não aguentar, né? Por não, o neném não conseguia aguentar todos os leites. É, 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 sugar, e depois criava bastante leite. Eu, graças a Deus, nunca tive problema, mas é, é, muitas mulheres que eu vejo, e eu tinha essa curiosidade em saber que todas essas mastite, elas são provenientes do leite que acumula? Sim, é proveniente das mamas que não são esvaziadas corretamente, né? Aquele bebê que não tá conseguindo mamar direito. E chega pra vocês, enfermeira lá, Débora, no banco de leite, essas mães que elas não tão conseguindo, elas têm leite. Porém, elas estão demasiadamente inchadas, doloridas, e o leite não consegue, porque simplesmente ela não consegue, ela não sabe tirar corretamente. Vocês recebem aí, como é que é que vocês funcionam a primeiro momento com elas? Nós recebemos, nós recebemos praticamente todos os dias casos assim, das mães que estão com as mamas emburgitadas, né, empedradas, falando do jeito mais popular. Mais popular. Só que quando a mãe tá com a mama empedrada, ela só, ela só tentando fazer a extração do leite, ordenhar, muitas vezes não vai sair, ou vai sair só um pouquinho, porque os ductos estão ali com o leite duro, né? Então tem que fazer a massagem antes pra poder conseguir liberar. A equipe de enfermagem do banco de leite, vocês estão lá, aí começa a intervenção, vocês começam. Aí que entra a nossa equipe, a gente tem que fazer toda uma avaliação, saber por que que tá daquela forma, se é o bebê que não tá mamando, ou se ela tem uma hiperprodução mesmo, ou tem uma realidade que tem uma produção aumentada realmente de leite. E ainda, só lembrando, nós ainda temos o quadro de depressão, né, pós-parto. Que também é uma influência muito grande, né, nessa amamentação da criança, né, que ela não consegue tirar, a criança não consegue sugar, porque ela se recusa em dar. Não é isso? É, tem diversos fatores que podem atrapalhar ou dificultar um processo de amamentação. Por isso que é muito importante a equipe, ela tá preparada pra fazer a avaliação, ver o que é que a gente tá precisando trabalhar com essa mãe, com essa mulher. Então, a equipe tá sempre preparada e a gente tem que tá atento, a gente faz muitas perguntas pra saber o que é que tá acontecendo, né. Que tem muitos casos de várias coisas lá. Então, a Darcy Neide, ela que é a coordenadora, ela vai explicar pra gente agora sobre o papel da conselheira no aleitamento. Sim, o nosso papel... É, pra gente saber, eu também tenho curiosidades. Sim, eu sou conselheira em aleitamento materno pelo Ministério da Saúde. E o nosso papel, principalmente, é de ouvir essa mãe, de acolhê-la nas suas ideias, nas suas decisões. Porque, às vezes, a mãe, ela diz, não quero amamentar, né. Sério? Ela chegou, ela dizia, não quero amamentar. É o direito dela, né, o corpo dela, ela vai decidir. Mas aí, muita calma em ouvi-la, né. O que ela está sentindo, o que ela está passando, como foi essa gravidez, o que ela pensa sobre amamentação, que informações ela tem que levaram ela a tomar essa decisão. A gente precisa, como a Débora disse, ouvir várias perguntas, entender o contexto. Porque, muitas vezes, ela está norteada por mitos, né. Por outras mães que amamentaram e tiveram mastite, tiveram até que fazer cirurgia, às vezes plástica, pelo nível que ficou a mama, né, a gravidade da mastite dela. Então, ela fica apavorada. Principalmente, uma mãe jovem fica apavorada. Até simples o fato de, meu seio vai cair, porque dizem que a mamãe faz os seios caírem, faz o peito empedrar, dói, o bebê morde. Então, ela tem esse medo. E, também, ela acredita que aquela fórmula infantil vai suprir a mesma necessidade do leite materno, né. Então, ela, muitas vezes, desconhece os perigos da fórmula infantil, daquele leite em pó. Então, a gente vai trabalhar a informação, ouvi-la, respeitar a decisão dela, mas ela precisa ter a informação adequada. Porque pode ser que, aí, ela mude de ideia. Ela passe a querer amamentar, mesmo que não seja exclusivamente. Ela pode intercalar com outro alimento, mas já é uma conquista pra gente, né. Então, é muito importante esse papel da gente acolher essa mãe, ouvir, entender, compreender e adaptar as condições dela. Porque é uma mãe que é diarista. Com 30 dias, 40 dias, ela vai ter que voltar a trabalhar. Então, como eu vou cobrar dela, que ela amamente seis meses exclusivos, seu bebê? Qual a condição financeira dela? Quais condições da casa dela? Então, nós vamos adaptar a sua realidade, da melhor forma possível, porque ela vai dar o melhor que ela puder. Mas nas condições dela, porque é diferente da minha condição. Então, a gente não julga, a gente vai apoiar, que é isso que a mãe precisa. Que lindo. Eu acho lindo qualquer trabalho com as mães que estão pós-parto, eu já acho lindo. Eu sou técnica, já passei por dentro da maternidade, no estágio, eu acho muito lindo quando vocês tratam as mães como mãezinha. Mãe, né? Eu digo mãe. Mãe. Eu quero ser mãe. Porque eu sou jovem, então eu falo assim, mãezinha. Eu pareço jovem, na verdade, mas eu já tenho 30. Mãezinha, eu digo assim, eu sou mãe com M, eu coloco M maiúsculo. Quando me diz assim, você é moça, pode me chamar de senhora, porque eu sou casada. Então, eu acho que também é uma forma da gente se empoderar, né? Não, eu sou senhora, eu sou mãe. E não, a gente, por mais que seja carinhoso, mas às vezes a gente acaba diminuindo, né? Por ser jovem. Porque quando é uma mulher mais velha, não chama de mãezinha, só quando é jovem. Então, às vezes na fala, a gente não percebe, né, aquilo. Não, você é mãe, né? Às vezes ela é jovem, eu digo, a senhora. Não é coisa assim, ela já tem filho, né? E começa a trabalhar isso. Porque ela tem que se empoderar, não importa a idade dela. É uma nova fase da vida dela. Então, agarre isso, tome isso pra você e tenha segurança das suas decisões. Porque a gente também trabalha isso. A família, como você disse, vem, fala uma coisa, fala outra. Mas é o que ela quer. Se ela quer amamentar o bebê totalmente no seio, ela vai conseguir. Ela pode, ela está certa. Mas a mãe, a avó chega e diz, não, tem que dar água, né? Tem que dar um chazinho porque está com cólica. E ela tem que ter a segurança, o empoderamento de dizer, não, eu tenho a certeza que é o melhor pro meu bebê apenas o meu leite durante os seis meses. E é mito a gente dar um chazinho pro bebê, ai, porque tem que dar um monte, vem a sogra, vem o tio, vem a irmã, vem os primos e aparece tanta gente dizendo, não, mas essa criança está chorando porque precisa de um chazinho de aftelã, o bichinho sai da maternidade, dá três dias. A gente não sabe nem porquê. A mãe de primeiro viagem, a gente acaba chorando junto, né? Agunhada porque a gente não consegue fazer o bebê calar. E aí a gente quer e quer ver o nosso bebê, olha o instinto de mãe, depois que sai da gente. A gente não consegue e a gente começa a chorar junto. Aconteceu comigo no meu primeiro filho. Então, a minha sogra, não, dá o leite, o leite. Eu digo, meu Deus, mas a enfermeira falou lá que eu não posso dar leite e ela querendo dar o leitinho pra criança e eu agunhada, não, vou dar só a mama até seis meses, que seis meses a criança não vai aguentar, depois dá o chazinho e saiu pra comprar chuquinha. Então, mito aqui. Não tem. A criança chora devido gases quando sai, mas se a gente quiser, enfermeira, não precisa dar nada. A criança não precisa, o alimento dele é completo na mama. Sim, o leite materno, ele já tem tudo que precisa. Não é necessário fazer nenhum tipo de complementação com outro tipo de leite se a mãe tá tendo uma amamentação bem sucedida, né? Porque é claro que nós temos casos de mães que é contraindicada a amamentação. Por exemplo, as mães que têm HIV, elas são mães que infelizmente não podem amamentar os seus bebês, né? Até por isso que é importante também a doação, porque se é um bebê que tá internado, ela não vai poder dar o dela. Ela não vai poder dar o dela. Não, infelizmente não. Então, é só uma vez... São os testes rápidos que nós temos disponíveis, né? São as principais doenças ali que nós podemos investigar, principalmente, como eu te falei, se der do HIV, a gente já vai dar todo o encaminhamento pra ela. O enfermeiro vai fazer todas as orientações do que ela deve fazer ou não. Então, e é como a Nassi falou, a mãe tem que estar saudável pra fazer. E tem todos os testes em dia. Em dia. Então, quer dizer, aquela mãe que está em casa, que é doadora, primeiramente, ela não é qualquer mãe que pode ser doadora. Ela tem que se dirigir ao banco de leite, fazer seus exames, né? Tá apta a doar. Então, vocês têm toda uma triagem com essas mães? Tem o controle dessas doadoras? Sim, nós temos o controle de saúde delas, né? A mãe que está em casa, não precisa ir ao banco de leite. Quando a técnica passar, a gente tira um momento pra fazer esses exames ou renovar dessas mães que estão em casa. E aí, ela dá uma paradinha maior na casa dela, sem entrar, né? E faz esse teste que é rápido, tá? Pra que a gente tenha esse controle. Porque é um alimento. Então, se eu tenho uma caixinha, tá lá o lote, né? De onde foi feito esse alimento? Pra que eu possa rastrear caso alguma coisa aconteça. Então, o leite materno também. A gente tem o controle da doadora. Que dia esse bebê dela nasceu? Os exames dela? Se ela teve transfusão sanguínea? Então, se ela utiliza alguma medicação, né? Tanto pra ela amamentar, quanto pra ela doar. A gente dá também esse feedback. E a gente tem esse controle. Então, a gente tem esses dados que nós precisamos. Se alguém perguntar, esse leite que tá aqui, número tal, de quem é? Eu vou lá e indico. É dessa mãe. E são esses os dados dela. Tá? Então, tem todo um controle mesmo. Então, é isso aí. Pra você que tá nos acompanhando, que é mãe, está precisando fazer a tua doação, nós estamos colocando aqui um problema que o banco de leite está enfrentando com a coleta, com armazenamento não, com a coleta, né? Com as coletas pra arrecadar esse leite materno pra essa criança que está no hospital em terapia intensiva. É isso? Os prematuros. Então, é isso aí. Você nos acompanha. Vamos compartilhando pra que seja mais alcançada, pra que muitas pessoas sejam informadas. E aí, passa, acaba, né, Bel? Aumentando essa doação, né? A gente coloca aqui, já frisando, um número que vocês têm pra contato, pra que essas mães, daqui a pouco, elas começam a ligar. Muita gente nos acompanha pelas nossas lives do idioma. Então, e aí, ó, tô com o seio dolorido, será que eu posso? Eu vou lá ajudar. E aí, quem sabe a gente consegue aumentar de 700 ml. Olha como tá pouco. Já chegou até quantos? Um litro, dois litros? Já. Pouco dia. E com a pandemia chegou 700, muito pouco, muito pouco mesmo. Então, nós estamos na campanha, é isso? Fala um pouco sobre essa campanha, que vai ser dia 19. Sim. Todos os dias precisamos de doação de leite, o ano inteiro. Mas nesse mês especial de dia das mães, nós temos o dia 19 de maio, como o dia mundial de doação de leite humano. Então, é um dia muito especial para o banco de leite. Nós resolvemos ampliar, trabalhar o mês inteiro, essa intensificação da nossa campanha, né? Em busca do melhor alimento do mundo para os bebês que estão lá lutando pela vida. E é sempre bom lembrar que quem não tem leite pode doar frascos, né? Potinhos de vidro. Porque sem um potinho de vidro, aquela mãe não consegue armazenar a doação. Então, é muito triste a mãe chegar e não ter aonde guardar aquele leite. Então, é muito importante para a gente também essa campanha. Estamos com postos de arrecadação pela cidade, além do banco de leite, né? Se você passar perto do supermercado Fortaleza, do Macapa Shopping, o Armazém Brasil, o Atacarejo da 13, o Supercenter Santa Lúcia. São pontos de coleta que estão nos apoiando, né? Tem o Shopping Garden também, tem o banco de leite. Se você é de Santana ou mora longe de um supermercado, também pode mandar o endereço. Que quando a gente passar perto, nós pegamos essa doação e levamos para o banco de leite. Não precisa nem higienizar. Pode deixar aqui lá, a gente faz todo o processo. Mas é muito importante, tanto vidrinho pequeno como grande. Nós usamos todos. E, geralmente, são potes de café solúvel, né? Mas se você quiser comprar... Nesse café eu estava olhando, né? Sim, de café solúvel, porque são várias marcas e todas as marcas para a gente são importantes. Tem o tamanho pequeno ou não? O pequeno, o grande, nós usamos todos. E se você quiser ver em algum lugar que venda também, apenas o pote, é só observar se ele é de vidro, totalmente transparente e que tenha tampa de plástico rosqueável. Ótimo. Então, para você que está nos assistindo aí, tem aquele pote lá de café solúvel. Pode ir guardando, eu vou desocupar, eu vou levar no banco de leite. Independente da campanha passar, vocês estão arrecadando lá no banco de leite também, né? Débora, esses recipientes. E fala para nós aí sobre, frisando, os números de contato que vocês têm, em casa essa mãe, daqui a pouquinho queira ligar, para doar, você que está nos acompanhando aí, faça a sua doação. As mães que têm bastante leite, que têm mãe, né? Que a gente olha, tem mães que até brincam, que apertam e espirram, né? De tanto leite. E aí, o apelo que você faz, faça um pedido para essas mães que estão assistindo, passe o contato para que elas entrem em contato com vocês, para que elas, porque às vezes elas não sabem, né? Elas não sabem onde entrar e às vezes não tem como se locomover. Agora, com essa pandemia, elas têm até medo, né? Então, deixe um número de contato para que essas mães entrem em contato e até mesmo faça a sua doação. Sim, nós temos 981 15 90 18, que também o WhatsApp, ela pode mandar mensagem e a gente vai responder, seja sobre amamentação, seja sobre doação de leite, doação de frascos, alguma medicação que ela esteja em dúvida, porque às vezes o profissional pede que ela pare de amamentar e não é necessário. Então, o nosso telefone também está disponível para isso. 24 horas, pode mandar mensagem que assim que puder nós vamos responder. E da Sinei, Débora, vocês falem, até que idade essa criança a mãe pode estar fazendo essa doação? Muito importante, porque muitas mães estão com o bebê um ano e meio, mas ela tem muito leite. E o bebê já come, né? Então, ele já não ama tanto e a produção dela continua alta. E ela diz, mas será que o meu leite vai para aquele bebezinho que está lá, prematuro? E a resposta é sim. Não importa o período de amamentação que você esteja, todo leite humano é muito saudável e é ainda o melhor alimento do mundo. Para o bebê dela, que já se alimenta, ele tem necessidades nutricionais diferentes, né? Ele já está maiorzinho. Mas é o mesmo leite da mãe. Mas para aquele bebezinho recém-nascido... Sim, com seis meses, com um ano, com dois anos, com três anos, aquele leite é super poderoso e vai sim ajudar aqueles bebês. Então, não importa o período de amamentação, né? E é sempre bom lembrar também que ela pode amamentar até quando ela quiser. Não é porque já tem um ano, não é porque já tem dois anos. Muitas pessoas dizem que aquele leite não nutre mais o bebê. Nutre sim, ele é rico em anticorpos, rico em vitaminas e muitos outros nutrientes. E agora, no período da pandemia, se você puder amamentar o máximo, né? Porque você vai estar dando proteção para o seu bebê, mesmo que ele contraia alguma gripe ou até mesmo a covid, os sintomas provavelmente vão ser mais leves porque o organismo dele vai estar ali recebendo nutrientes que vão ajudar ele a ter menos sintomas, principalmente intestinais, né? Muitos bebês têm diarreia. Então, o leite materno vai ajudar ali naquela flora intestinal do bebê Então, são tantos benefícios, amamente o máximo que você puder e quiser. Sempre bom lembrar. E, Darcy Neide, explique para nós aí uma curiosidade minha. Nós falamos, você falou que precisa ter todos os exames em dias, né? Os testes rápidos que são feitos. Então, essa mãe soropositiva, ela não pode doar e também ela não pode amamentar. Então, esse leite saudável vai para o filho? Como é que é isso? Se o bebê dela nasceu saudável, né? Porque na época que ela tem HIV, que o bebê dela não vai nascer saudável. Se ela fizer o tratamento, o acompanhamento, na hora do parto, todo aquele cuidado, esse bebê não vai se contaminar. Então, ele vai nascer bem, né? Aí, o que acontece? No momento da alta, a pediatra irá dar um documento, porque o governo federal, o Brasil, é um dos países que a mãe tem direito à alimentação do seu bebê. Então, ela não precisa se preocupar em amamentar, né? Correr esse risco de contaminar o seu bebê, porque passa pelo leite materno. Então, ela irá apresentar esse documento e todo mês ela irá receber a doação da fórmula infantil para o seu bebê. Caso ele nasça prematuro, com alguma dificuldade e precisa ficar em tratamento na maternidade, e aí sim, ele pode receber o leite materno só enquanto está dentro da maternidade. Mas quando ela for para casa, não precisa se preocupar. Que o governo federal, ele garante isso. Todas as mães foram positivas. E como é que funciona o programa desse banco de leite? O programa de vocês, dentro do banco de leite, de uma visão, assim, da coleta, de armazenamento. Quando chega lá esses leites que vocês levam, é uma temperatura, são armazenados, são refrigerados. Sim, o leite sempre precisa estar congelado. Ah, eles congelam mesmo. Muito congelado. Às vezes a mãe fala assim, moça, mas ele está congelando muito. Eu digo, ótimo. Não vai perder os nutrientes, continua. Não, justamente, justamente, porque ele precisa ficar bem congelado para não perder esses nutrientes. Ah, sim. Então, ele fica congelado até 15 dias dentro do congelador dela, dentro do freezer, aonde for. Até 15 dias esse leite está apto, depois disso ele já está vencido. Então, a gente tem esse período para pegar essa doação. E caso ela queira deixar para o seu bebê, vai trabalhar, vai estudar, ela também pode congelar o seu leite. E deixar ali. Então, a gente também faz esse trabalho de orientação. Como fazer, como oferecer esse leite, como armazenar. É também importante sempre deixar dentro de um saquinho fechado, porque o leite ele absorve o cheiro. Então, pegando o cheiro, aquele gostinho da chuva dentro da geladeira, o bebê, ou até o bebê dela, na hora de receber o leite, pode estranhar e se recusar. Então, é um detalhe tão simples, mas tão importante, deixar o leite sempre dentro de um saquinho bem fechado, bem amarrado. Então, a gente faz todo esse trabalho, toda essa preocupação. Não só para a mãe que doa, mas a mãe também que amamenta. Verdade. Débora, você que é enfermeira, está junto com essas mães durante a pandemia. Qual foi a dificuldade que você encontrou e está encontrando ainda, em meio à pandemia, na hora dessas mães procurarem? Elas estão tendo uma rejeição para que o nosso público entenda e para quebrar esse mito, esse medo dessas mães, a segurança que elas têm que ter quando elas chegam lá para fazer a doação. O que é que você deixa para elas, para que elas se sentem seguras? E aí, acaba aumentando essa doação, para aumentar. Lá, a maternidade, a gente fica num setor ali só nosso, né? É separado, o banco de leite. A gente é lá, numa areazinha nossa, passa uma portinha, lá que fica a nossa parte. Então, ela vai entrar, vai se identificar na portaria, né? Precisa ir ao banco de leite, mas vão liberar a entrada dela. E ela vai passar rapidamente pelo nosso corredor de máscara, pode levar o seu álcool, o álcool dela mesmo. E vai lá com a gente. Lá, a gente tem sempre cuidado de estar mantendo tudo limpo, higienizado, as cadeiras, as superfícies. E lá também, a gente vai estar sempre nos nossos EPIs, tudo de jaleca, toca, a gente sabe lavar sempre as nossas mãos. Então, ela pode ficar um pouco menos despreocupada, porque a gente não pode dizer que não tem risco. Porque tem toda vez que a gente sai de casa, né? Para qualquer lugar. Mas lá, é um local que não tem um fluxo, assim, tenso de pessoas circulando, doentes. Não. A gente tem um lugarzinho mais tranquilo, longe das pessoas doentes. Então, elas podem ficar mais tranquilas para procurar a gente lá. Não é sempre cheio, não tem aglomerações. Lá, até porque a gente não deixa, a gente vai ter nenhuma de cada vez, coloca elas separadas. Dentro da sala de coleta também, só podem ficar quatro por vez. Porque não é tão grande a nossa sala, né? A gente coloca cada um num cantinho. Que é justamente para manter a segurança dela em relação à pandemia ou covid. Então, elas podem ficar mais despreocupadas, se elas precisarem muito, muito sair de casa com o seio muito aguditado, doendo, não sabe mais o que fazer. É só ligar também, né? A equipe vai estar se direcionando, faz o teste rápido em casa, deixando bem claro para a mãe, para ela se despreocupar. Que o leite lá, vocês, é só entregar lá, vocês vão higienizar, vocês vão fazer, né? Lembrando também, porque algumas mães já me perguntaram lá no banco de leite, se elas não podem, elas levarem leite para a gente. A gente fala assim, ah, a gente até gostaria que fosse possível, né? Mas, infelizmente, esse leite, como a Dássia estava falando, ele tem toda uma questão de temperatura. Pode ser que, na hora de trazer, ele já não esteja na temperatura adequada, porque nosso transporte tem toda uma, o meu nome, a curva, né? Tudo certinho, com gelose, não pode simplesmente só transportar ele assim, porque é muito rápido, fora da geladeira, que ele pode perder a validade, né? É importante saber, então é por isso que vocês dizem, tem o leite, só nos ligar que a equipe vai, né? É, a equipe pega, ou então ela doa diretamente lá com a gente. Ah, tá quer dizer que a mãe não pode tirar, se direcionar, chegar lá e eu tirei meu leite, porque a gente não sabe. É, infelizmente, no laboratório eles vão identificar se aconteceu alguma coisa, hein? É o medo da gente perder aquele leite. É, o laboratório ainda, antes de cerrar. Então, eles passam por um controle de qualidade, eles fazem testes de acidez, de verificam se o leite tem sujidades. Então, não é, é como se fosse uma doação de sangue. A gente não doa sangue, aí eles fazem todos os testes para saber se não tem nada. Ah, e tem mães que mesmo vendo o filho precisando, tá precisando, não tá conseguindo amamentar por algum momento ou algum problema, ela não veio. E ela se recusa em não receber esse leite para dar para o seu filho? Essa mãe que está com dificuldade, geralmente é a mãe que está em casa, né? A mãe que estiver dentro da maternidade, a gente já faz esse atendimento, esse acompanhamento. Caso ela se recusa, se não eu não quero amamentar, aí o bebê dela estiver bem, ele não é um bebê para ser indicado do nosso leite, do banco de leite. A doação é para aquele bebê que está em tratamento, aquela mãe que quer amamentar, mas ela não pode, ela não consegue. Então, é um bebê que está em tratamento. O bebê que está saudável já é uma outra conduta, né? E eu sempre digo assim, se a gente tem esse serviço de ir até a sua casa, buscar, ter toda a segurança do leite chegar até a gente, aproveite, né? Nem todo banco de leite tem esse serviço de rota domiciliar. Então, a gente tem, fique segura, porque o nosso contato é bem breve, ele é bem rápido. E nós vamos pegar a sua doação e já entregamos o novo kit se ela quiser, né? O leite, ele nunca vai cru para um bebê. Da mesma forma que eu não posso amamentar o bebê de outra, não devo, esse leite que ela tira não vai cru, ele passa por toda uma análise. Daí a importância da boa higienização na hora da coleta, do bom armazenamento, do bom transporte, porque tudo isso vai influenciar na acidez do leite, no pH, na aparência, no cheiro, na sujidade. São muitos critérios que a gente utiliza, porque como eu já disse, ele é um alimento. Então, eu tenho que ter um controle muito rígido para saber se aquele leite está apto para aquele bebê receber. Porque é um bebê que está em tratamento, um bebê que está na UTI, não posso oferecer qualquer coisa a ele, né? Então, tem os cuidados da saúde da mãe, os exames, o bem-estar dela. E também tem a avaliação do leite coletado. É isso aí. Então, para você que está nos acompanhando aí, muito importante aí, vamos fazer o amor próximo, eu digo, né? O amor próximo. E nada melhor do que você ajudar a salvar vidas, porque salva vidas, né? Salva vidas e é um bebê que a gente não conhece, uma mãe que a gente não conhece. Então, é um amor tremendo por alguém, por pessoas que eu não conheço, mas que um dia eu posso precisar, uma irmã, uma amiga. Então, é uma rede de apoio que nós precisamos da ajuda de todos. Tanto quem tem leite, como quem não tem, pode doar frascos. Então, você que quer se voluntariar, né? A ser uma doadora de coração, procura o centro, procura o Banco de Leite com a coordenadora da assinete, que ela vai estar juntamente com a enfermeira, a equipe do Banco de Leite, recebendo você, mãe, para fazer a sua doação. Nós estamos na campanha do aleitamento materno. E conte para a gente, como é que vai ser a programação o mês todo, dentro dos postos de arrecadação? Vocês estão trabalhando com mais lives esse mês, né? Sim, porque a gente sempre fazia um evento presencial, chamava as mães, as doadoras, aquele calor humano. Isso dificultou, né? Também. Sim, infelizmente, desde o ano passado, não podemos fazer. Era tão bom, tão gostoso, né? É para ser aqui, me chama. Eu acho que foi um desafio para todas as áreas. Aqui no Joma, a gente também trabalha com este público, esse contato, né? A gente está em aglomerações, a gente está em roda de conversa, e era palestra nas áreas. E as nossas ações sociais, e de repente a gente teve que mudar, se reinventar. Acredito que também um pouco de leite passa, e tudo isso dificulta. Então, você que é mãe, vamos doar. Foi muito importante estar desta manhã de sexta-feira aqui, falando, passando essa informação, e ao mesmo tempo orientando quanto ao aleitamento. Então, foi de grande importância, né? Eu agradeço imensamente, eu digo para vocês que as portas do Joma estarão sempre abertas. Só nos procurar, tá? Obrigada pela presença, Darcy Neide e Débora Maues. Maues. Então, um bom dia a todos. E Darcy Neide, deixa de novo, reforçando o número para contato, e daqui a pouco de novo vou passar o pix do Joma para você, amigo do Joma, que está nos acompanhando e queira fazer a sua doação para o Joma. Nosso telefone é o 981 15 90 18, que também é WhatsApp. E reforço também os pontos de coleta para essa mãezinha aqui agora. Eu tenho certeza que vai sair da sua zona de conforto, está aqui sobrando aquele leite, aquele peito está inchado, né? Dizem o dito popular, as mamas estão. Então, vamos colaborar com o Banco de Leite fazendo a sua doação, ou ligando que a equipe da Darcy Neide, da Débora, vai até você, os postos de arrecadação desse leite e desses frascos. E você que está aí nos acompanhando, não esqueça, não jogue fora esses frascos. Vamos guardar para a gente fazer essa doação ao Banco de Leite. Sim, temos pontos de coleta no supermercado Favorito, no supermercado Fortaleza, do Matapa Shopping, o supermercado Santa Lúcia, do Trem, que é o Supercenter. E temos também o Armazém Brasil, Atacarejo, na Avenida 13 de Setembro. E eu queria até pedir aqui o espacinho do Joma, se alguém que vai passar por aqui pelo Joma, vem ser atendido, tem um vidrinho de café, deixa com eles, que como você fez, eles vão repassar para a gente. Pode procurar aqui o social do Joma e deixar ele assistir a live, ou então nós estamos numa coleta aí, de modo geral, vocês estão pedindo o frasco, pode me procurar aqui no social, procurar a recepção, a Ana Paula lá na frente, e nós estamos recebendo esses frascos, e depois eu vou levar, vou direcionar até o Banco de Leite, para a equipe da Darcy Neide. Muito obrigada, só passando o Pixi aqui do Joma, 1193-82-50-000106, é o Pixi para você que quer fazer a sua doação. Dona Débora, você quer se despedir, muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite do Joma, essa instituição também que é muito maravilhosa, com esses pacientes que precisam muito de vocês, agradecer aqui o espaço, que é muito importante, essa valorização, esse compartilhamento de informações, e pedir para você, conhece uma mãe, ou que é mãe, que está nos assistindo, que faça a doação desse leite, entre em contato com o telefone, se você não quiser ir lá, mas entre em contato com a gente, porque aqueles nossos anjinhos guerreiros, eles estão lá esperando do seu carinho, do seu amor ao próximo, tá? É isso aí, uma ótima sexta-feira a todos vocês, quero mandar meu abraço, sempre eu mando a equipe lá, de Porto Velho, Rondônia, nossas pacientes oncológicas também, que nos acompanham, todos vocês que estiveram com a gente nessa manhã, de sexta-feira, um bom dia especial a todos, um ótimo final de semana.